Boa noite, mocinha. Chegou. A felicidade chegou. É cartão? Só um minutinho. Agora sim, mocinha. A felicidade está completa. A entrega mais feliz de todo o país, de todo o multiverso, de todo lugar. Uau! Boa noite. Boa noite. Hey, man, beleza? Ele esqueceu de colocar a Nutella, só que ele foi separado em um pouquinho. Agora sim, olha. A felicidade completa. Não cortou? Só um minutinho. Devia ter feito ao contrário, né? Esse BDQ. É 54, né? Debt ou crédito? Debt ou crédito? Debt. Debt. Tô sim? Não tenho. De licença. Agora sim, a felicidade completa. Valeu, valeu, meu prazer. Deus abençoe. Falou. Felicidade, chegou. Olha o açaí. Chegou aqui. Uau! Chegou! Parabéns, não tem jogo ver se dá pra ver nada. Pelo menos dá pra acertar um som, hein? Quanto espero que a gente venha atender. Uau! Uau! Parabéns. Parabéns. Tá lendo que acontece? Às vezes demora pra ser atendido. E ainda você tem que fazer o seu melhor. Uau! A entrega! Chegou! Olha o açaí! Você tá esperando o açaí? Chegou! Meu brother, troco pra 100, né? Só um minutinho Eu falei, agora o que eu vou fazer? Foi mó demora, hein? Não, não, descreta a cabeça não, é que eu não sabia se ele tinha escutado ou não Porque eu sei que é um pouco distante, né? Aí eu fui lá na ponta e falei, vou dar um gritão Aí vai dar certo Pera aí, velho Aqui está, meu brother Agora sim, a felicidade completa A entrega mais feliz do multiverso, do mundo todo Uá, de todo lugar Viu, bem? Valeu, viu? O tempo tá passando E eu tento fazer o meu melhor E o pior acontece para nos pôr para baixo Com paciência, sem paciência, sem competência Quero, posso e não consigo Diante disto, a vida parece um sonho Com pesadelos contínuos A esperança é que a vida comece depois da morte E aí? Até lá... A CIDADE NO BRASIL